Música Conversamos com Damaris Brandão, ela que ela é viva na Igreja Assembleia de Deus Sem Fronteiras, sediada em Feira de Santana. Ela que participou neste sábado e amanhã também no primeiro congresso de mulheres da Igreja Batista Betel, aqui em São Antônio Jesus. Damaris, como é que você recebeu o convite para brilhantar esse importante evento evangélico aqui em São Antônio Jesus? Eu sou grata a Deus por estar aqui nesse congresso tão lindo, tão abençoado. O convite surgiu através da irmã Márcia, ela entrou em contato com meu esposo e nos convidou para estarmos aqui ministrando hoje e amanhã, pela manhã, nesse congresso tão lindo e tão abençoado. Agora, quantos CDs e DVDs gravados e como é que está a sua agenda em Feira de Santana e outros municípios aqui da Bahia? Bom, eu tenho três CDs, estou indo para o quarto agora, o CD novo está saindo, que é Filha do Leão, e ele sai no mês que vem. E a agenda, graças a Deus, nós estamos atendendo vários eventos, congressos, cruzadas, encontros de mulheres. Deus está abençoando grandemente. Agora, com tantos atributos artísticos, você escolheu justamente o segmento evangélico. O que foi preponderante para esse direcionamento? Eu acredito que é a chamada. Acho que antes de alguém saber cantar, ter uma voz bacana, uma voz bonita, eu acho que o mais importante é a chamada. É a chamada que arde no coração. E o fator importante foi exatamente isso. Eu fui chamada no Ministério do Louvor para ministrar, para cantar, desde os nove anos, quando Deus usou um profeta para confirmar, através de profecia, o chamado de Deus para a minha vida. Damares, a música contribui bastante para a transmissão de mensagens, mas como tem sido todo esse processo para a elaboração das letras e a composição sonora? Sim, sim. As canções, elas vão surgindo. Algumas canções são da minha autoria, que Deus me deu. Outras canções são de compositores parceiros. Samuel Mariano, Cristiana Ribeiro, Tony Ricardo. Vai surgindo através dos compositores enviando essas canções para a gente. Quando a gente escuta, automaticamente, Deus nos direciona a essa canção que vai entrar no repertório. E o mais incrível é que, assim, cada canção, né, sempre tem alguém que se identifica com ela. E o meu maior objetivo, primeiro, é selecionar canções, né, que vão elevar as pessoas, os ouvintes, até o trono da graça, porque esse é o projeto, essa é a intenção do verdadeiro Levita, né, levar o ouvinte, o adorador, a adorar junto com ele, entrar na sala do trono e dizer que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Como é que você vê a inserção de ritmos da música popular brasileira no segmento evangélico? É, eu acho que é uma questão de gosto também, né, todo mundo se identifica com o estilo musical. O meu estilo musical é o pentecostal, que o pessoal chama pop pentecostal, né. Aí, agora tá surgindo novos ritmos, o pessoal com sertanejo universitário, tem gente que já canta mais só adoração, tem a galera que gosta do forró, do fogo puro. Eu vejo que é uma coisa bacana, porque, assim, é pra todo mundo, né, é pra todos os gostos. Então, é, eu acho bom. Finalizando, como é que você viu a participação de tantas mulheres aqui hoje nessa noitada? Gente, aqui foi uma coisa linda de se ver, uma mulherada preciosa, linda, adorando ao Senhor. Toda a equipe, pastor Vieira, sua família, a irmã Márcia, toda a coordenação de mulheres estão de parabéns, capricharam em tudo. O pessoal do hotel também, Shed, né, Shed, que nos recebeu, né, também, olha, tudo de primeira qualidade. Deus abençoe, parabéns pelo evento. O pessoal do hotel também, Shed, que nos recebeu, né, também, olha, tudo de primeira qualidade. O pessoal do hotel também, Shed, que nos recebeu, né, também, olha, tudo de primeira qualidade. O pessoal do hotel também, Shed, que nos recebeu, né, também, olha, tudo de primeira qualidade. O pessoal do hotel também, Shed, que nos recebeu, né, também, olha, tudo de primeira qualidade. O pessoal do hotel também, Shed, que nos recebeu, né, também, olha, tudo de primeira qualidade. O pessoal do hotel também, Shed, que nos recebeu, né, também, olha, tudo de primeira qualidade. O pessoal do hotel também, Shed, que nos recebeu, né, também, olha, tudo de primeira qualidade. O pessoal do hotel também, olha, tudo de primeira qualidade. O pessoal do hotel também, olha, tudo de primeira qualidade. O pessoal do hotel também, olha, tudo deinda. O pessoal do hotel também, olha, tudo de primeira qualidade. Quanto a terra da França, de volta com ele, nascer o meu bem Quer reinar, faz a presença de Deus, te gostar, faz a presença de Deus Quer ser o digno, reconhecer, a terra da França, eu me vou curtir Quer cantar, faz a presença de Deus, quer reinar, faz a presença de Deus Quer reinar, gritar, influenciar, a terra da França, eu me vou curtir É a presença, é a presença, é a presença de Deus, te gostar, faz a presença de Deus É a presença, é a presença, é a presença de Deus, te gostar, faz a presença, é a presença de Deus É a presença, é a presença de Deus, te gostar, faz a presença de Deus, te gostar, faz a presença de Deus Tem que ser a presença de Deus Amém Amém, amém 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 e conversa com o meu melhor amigo conversa com o meu melhor amigo meus filhos Espírito Santo teu Consolado Espírito Santo sabes quem eu sou e mesmo assim se importas comigo Amém e mesmo assim moras em mim Espírito Santo do Espírito Santo do Espírito Santo que outra palavra se faz necessária pra te descrever Espírito Santo Amigo, 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 amigo que é novo, consolo, Espírito Santo de Deus e fala comigo pra dormir nos deprimidos e descrever em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus de Deus de Deus o Espírito Santo escapaiando sobre esse lugar está com o meu coração é doce a tua noitinha não te afaste de mim não te retire de mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo de Deus não te afaste de mim não te retire de mim Espírito Santo Espírito Santo Ele está curando a tua alma e Hispírito Santo Ele está curando a tua alma Tu és su אפ Vá pra você levantar tua mão e parar Tu és su manos Diga pra Ele Que outra palavra Se tu a Jesus chegar Pra te escrever Ele estará aqui Seu Espírito do Sul Estará aqui este lugar Tu és santo Seja renovado agora Procuro palavras Pra te escrever Espírito do Sul Sobrei de Espírito do Sul Espírito do Sul Meu amigo Tu és meu amigo Tu és meu renovo Tu és amor Tu és meu renovo Tu és meu renovo Meu renovo Espírito do Sul Amado Tu és meu deıp Oark Amadás Amad 합니다 , Amadás Amadás .